Música Bomba, bomba Destruindo inocentes Esfacelando a toros Destruindo cidades Bomba, bomba Friando pelo sabio Não dizes tu E asas Ou estou lá Os seus E asas Bomba, bomba Bomba Bomba, bomba Destruindo inocentes Esfacelando a toros Destruindo cidades Bomba, bomba Criadas pelos sóbrios Grandes destruídos Para estourar Os seus violos Bombas Bomba, bomba 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 Bombas É subvenenocentes E asas Estou sem a toros A cidades Bombas 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 Pegadas pelos sabios Polícia são os ossos, mais tora, mais aos anos Bombas! 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 Go back! 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 Vejo tudo, vejo a operância Tomei a dois, pelo e já já tem Vejo as mãos, o é o patrão Os sindicados, já se adecem Já são compromissos, por sua missão Com maia fria, já já apurtei O faximeiro, já já apurtei Corrado em um bar Nunca baixaram, quase infomita É resultado dessa novenência É resultado dessa novenência É resultado dessa novenência Pericode Terceiro Segundo Minha Hoje eu sou de casa prometida Adicione, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu mal ou eu Eu sou eu para o planeta Eu sou eliminados, são libertados Eu sou eu 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 Você sabe que eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Suzan! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou a cara eu, vou a cara eu, vou a cara eu Vem o susto, vem o som de velha Diga em todos nós, dai o trabalho Vou a cara eu, vou a cara eu, vou a cara eu Vou a cara eu Música Forças armadas! Forças incoportes! Forças neutras no chão! Forças teus animais! Para desviar o brigado! Forças! 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 Armadas! Forças armadas! Forças armadas! Forças armadas! Foca! Forças armadas! Forças armadas! Seu pick-ole Queen. Me his новых seven seven E o meu alcance já Se o meu alcance já está na cena pela sua Pois tem o seu primeiro lugar E o meu alcance já E o meu alcance já E o meu alcance já está na cena pela sua Parte para arumente O Google E o meu alcance já está em óbvio O que é que por afeita A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí